Hummm, hummm, confusão Gustavo da Minha Fique, Carol Piazzi Hoje a coisa fica séria Hoje você vai ver Hoje essa confusão vai ficar bem pão agora Você vai ver, não tem hora nem lugar Você vai virar Chega, não para, balança, não há Agora você vai ver o que vai acontecer Hoje a coisa vai ficar séria Não tem hora nem lugar Você vai virar, você vai virar Mas agora você vai ver o que vai acontecer Não tem hora nem lugar Hoje a coisa fica séria Eu vou também fazer uma espada E agora você vai ver Agora não para Na yoga sem rebolar Não para, quem vai ser Porque a coisa vai ficar séria Sabe o que vai acontecer Não tem hora nem lugar Você vai virar Sabe, sabe, sabe essa confusão Sabe essa confusão Que tá dando Que tá dando assim Que tá dando assim Que tá dando assim 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 Chega lá, chega lá Agora você vai ver O que vai acontecer Não tem hora nem lugar Você vai virar Confusão Confusão Confusão